Sou Diana Dias, manezinha da ilha com muito orgulho. E tenho que parabenizar a nossa cidade querida, a nossa ilha da magia. Floripa, parabéns, com muito dano de vida, iluminado. Um beijo. Meu nome é Mauri e desejar parabéns a Florianópolis, cidade bela, belas mulheres, belo tudo. Parabéns Floripa, a cidade mais bonita do Brasil, as maiores belezas naturais, um povo mais carinhoso, receptivo. Então eu como carioca, já estou aqui há oito anos, me sinto um manezinho da ilha e agradeço um pouco por ter sido tão bem recebido aqui. Valeu. Parabéns Floripa pelos seus valentes de 26 anos. Parabéns Floripa, que você continua em que a minha é mais linda. Um beijo. Parabéns Floripa por mais um ano de existência. Eu quero te desejar muitas riquezas e você continua tendo a saída maravilhosa que você é. Cada vez você melhora em termos sociais, culturais, econômicos. É isso aí. Beijo Floripa.